Eu estou bem aqui no início da Francisco Remijo, a Avenida Francisco Remijo, bem atrás aqui da Igreja de Santo Antônio, e é daqui do início da Francisco Remijo que começa o percurso de chegar na Baile das Pedrinhas. Daqui a pouco nós vamos estar na Baile das Pedrinhas mostrando o nosso ponte da nossa cidade, a barragem das Pedrinhas aqui na cidade de Liberdócio, onde você desfruta de um banho bacana bem legal para que você curta no final de semana, ou mesmo nesse período de dezembro que é o período de férias, você possa tomar um banho e curtir o clima gostoso na Baile das Pedrinhas aqui na cidade de Liberdócio. Então fica no vídeo que nós vamos trazer imagens da nossa barragem das Pedrinhas. Curtindo aquele momento, um bolsono das churrascarias, e para aqueles que gostam de beber, uma bebida gelada, ou um almoço servido, as comidas típicas da nossa região, como a galinha caipira, ou uma peixada, tudo isso você pode desfrutar da nossa cidade de Limueiro do Norte, aqui na nossa cidade maravilhosa, no Vale do Jaguaribe. Estamos chegando aqui na Baile das Pedrinhas, a Baile das Pedrinhas realmente não está como a gente esperava, com o serviço de limpeza nas águas, então vai ficar mais para que você possa fazer um banho, curtir um banho pelas churrascarias aqui de Limueiro do Norte, e pelas churrascarias, porque tem realmente um bom atendimento, água boa, um banho bacana. Vou mostrar ali do lado do Carlinhos e do Boacir, as churrascarias que tem esse atendimento para as pessoas curtirem o final de semana, vou mostrar aqui como é que é bacana o banho, a experiência, para que você possa curtir no final de semana nosso de Moedro do Norte. Chegando na Baile das Pedrinhas aqui, você encontra esse ponte de lazer aqui, muito bacana estar aqui de manhã, ou um dia, com toda essa recepção que vocês podem encontrar no local de lazer, pelas barracas que ficam mais no dia do Rio Jaguaribe, e é nesse clima gostoso, basta uma barraquinha dessa que você pode curtir. momento bacana, e apreciar essa imagem, essa visão das águas do Rio Jaguaribe, aqui na cidade de Limueiro do Norte. Está de cá, dá para se tomar um banho ainda, para as crianças usirem as águas boas do Rio Jaguaribe, para as pedrinhas, o lado de lá está cheio daquela vegetação verde, mas ainda é um ponto de que você possa vir à Limueira e desfrutar de tudo isso para o dezembro, para o final de ano, aqui na cidade de Limueiro do Norte. Do outro lado, fica a Barca do Carlinho, também com toda a estrutura de apoio aos clientes, com a comida boa, que as pessoas possam vir curtir um bom som, todos os domingos há som ao vivo nessas barracas, para que as pessoas possam desfrutar e curtir o momento da nossa cidade de Limueiro do Norte, esse final de ano, aqui em Limueiro, do nosso ponte, nessa Barra das Pedrinhas, da nossa cidade, valeu? Fica com Deus, fica com o vídeo, e vamos que vamos, porque dezembro está só começando.